Próximo, Luiz Alexandre de Recife Aproveitando a deixa Mudando um pouco de assunto Sobre a agenda 2030 Sobre a mobilidade elétrica E o fim da produção de carro A combustão Como você vê o cenário Para a moto No caso O ano anterior, 2029 e 2028 Como vai ser o lançamento Como você espera que seja o lançamento das motos E essa transição Para a mobilidade elétrica Um abraço Beijo Luiz Alexandre Cara, na realidade não vai ser tão Na tampa assim Na realidade a partir de 2025 A gente já vai ter aí um Faltando 5 anos para esse limite A gente já vai começar a ter Muita moto aí Antes disso Mas eu acho que a partir de 2025 2025 nós já teremos aí Boas motos sendo Anunciadas Tá? Motos de maior cilindrada E aí vem de cima para baixo Não de baixo para cima Quando a gente fala de marcas grandes Marcas grandes As binárias Marcas premium Então nós vamos começar a ter A partir de 2025 Nós teremos motos de Grande porte Eletrificadas A Harley tá fazendo isso já Já tá anunciando motos Já anunciou A Livewire Então a tendência é Primeiro em 2025 A gente ter motos de grande porte Eletrificadas E aí É de cima para baixo E aí Já na beira Já na tampa de 2030 Ou em 2030 A gente vai começar a ter As motos de baixa cilindrada Das binárias A partir de 2030 Não digo nem 2028 2030 Começaremos a ter aí As primeiras motos Das binárias De baixa cilindrada Sendo vendidas no Brasil Elétricas Tá? Seja elétrica Vocês vão ver a partir de 2030 Ou até depois Mas 28 Talvez Mas eu acho que a partir de 2030 Porque a própria Honda Ela já anunciou Que eles só vão começar A investir Em motos elétricas A partir de 2035 Ou 40 Falaram isso já Tá? Eles já anunciaram isso 2035 Uma coisa dessa assim Então Eles não vão Eletrificar Nada agora Nada Eles tem um mercado gigantesco De motos a combustão E eles sabem disso Então eles vão tentar Usar e abusar E espremer isso Até o fim Então Claro Teremos empresas Como a Volts Outras empresas Que vão entrar no mercado Com força Com vontade Com motos elétricas Mas as binárias Que são as maiores Aqui do Brasil Eu tô falando de Brasil Tá? As binárias Que são as grandes Eles só vão entrar Depois de 2030 Mas a partir de 2025 Começaremos a ter No Brasil Motos de grande porte Caras Caríssimas Acima de 100 mil reais Eletrificadas 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 No Brasil Mas é moto Topo Premium Inacessível Para o brasileiro comum E aí de cima Para baixo A gente vai começar A ver motos De média cilindrada Entrando aí Eletrificada Mas sempre muito caro E aí só teremos Uma popularização Das motos elétricas A partir da entrada Das binárias A partir de 2030 Essa é a minha visão Não é uma visão Muito É Otimista Mas é a realidade As binárias Não tem interesse Nenhum de eletrificar Honda e Yamaha Não tem interesse Nenhum de eletrificar Eles querem Continuar No status quo De vender moto A combustão Porque é mais Mais barato Para eles É mais lucrativo Do que motos elétricas A eletrificação Vai demorar muito Aqui no Brasil Para as motocicletas Básicas Entendeu Excelente sua pergunta Luiz